Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre o mod Blazer, um mod que vale umas platininhas, gente com a chegada, a previsão, que venha o Revenant Prime e o Revenant, gente, tem uma arma que veio com ele, que é fantasma então a gente vai ter a versão do Revenant Prime, junto com a Fantasma Prime se vem o Revenant, então a nossa fantasminha, uma ótima arma, gente então o que a gente vai fazer? Tem um mod que vale umas boas platinas, chamado Blazer ele dá dano, ó, e também dá dano ígneo, tá? 60% de dano e mais 60% de dano ígneo show! Vamos dar uma olhadinha aqui quanto tá custando esse modzinho, no mercado vamos lá ver o nosso valorzinho, e se tá custando hoje deixa eu pôr aqui de novo o Blazer, né? Só pra poder, dá que ele mudou o preço Blazer, você vem aqui no mercado, digita Blazer, ok? Dá um okzinho aqui 55 platina, ou 59, gente, se alguém tiver vendendo por, olha só, tem um cara vendendo por 65 põe 64 aqui, 63, mas o cara quer perder platina fazendo aqui, tá? Então, esse modzinho aqui tá com bom valor, tá? Aonde você vai formar ele? Você vai formar nas missões aqui, ó na dúvida, tá? Ó, gente, aproveita aqui, ó, aproveitando aqui, antes de formar ele essa arma aqui, ótima arma pra fazer o Steel Patch aonde você vai formar essa arma? A fantasma Rapaz, é tão difícil, tu vai vir aqui é um sacrifício, vem aqui e escreve isso aqui, ó, com PH fantasma, tá vendo aqui, ó? Chegou a fantasminha aqui tu vai comprar o diagrama, só isso, e, tá aqui, ó 25 mil de crédito, só que é mais C9, tá? comprou aqui, ó, tu vai lá e faz na sua forja tem que fazer uma parte, não? Não, não, só isso aqui só que precisa do núcleo sentiente, tá? Esse núcleo sentiente que tu vai fazer, vai à noite, tá? Quando for caçar ídolo e você mata só o Bombalist lá e aí drop isso aqui só o resto é fácil, e o que sabe de argon? Tu pega o que sabe de argon lá no Void beleza? Aonde que você vai formar missõezinhas de pesadelo quer ver aqui, ó? Tu vai ver aqui no universo, tá? Mods vou colocar Blazer, tá? Blazer, tá aqui, ó, show missões de pesadelo, as missões de pesadelo, se não me engano, gente elas mudam hora em hora, tá? Não tenho certeza, não lembro, faz muito tempo que não faço isso pega missõezinhas assim, rápidas, quer ver, ó, vamos pegar em sede, né? procura aqui, ó, isso aqui é de espionagem, não bem que eu peguei mod na espionagem, né? isso aqui, defesa também, não demorado bom, você pode fazer todos também, tá? Extermina, demora um pouco mais deixa eu ver se tem alguma rapidinha aqui, ó resgate, esse é rapidinho tá, vamos fazer o resgate aqui? meu, é só chegar, resgatar e correr, né? Então não tem muito segredo então vamos ver o que vai dar aqui? lembrando que o Revenante, gente ele deram uma mexida aí, ficou bom agora, viu? porque assim, o 2, quando você recebia dano você dava stun nos inimigos, tá? agora, além de você dar um stun nos inimigos você fica um tempo invulnerável, então ótimo, tá? Depois eu vou fazer um um vídeo sobre isso que eu tô usando muito o Revenante pra fazer as caçadinhas de arcontes aperto o ESC aqui, tá? aperto o 2, ó show, eu vou ignorar os bichos, gente e só vou na missãozinha, tá? vou até usar aqui o meu teno e vambora missãozinha rápida, viu? continue indo, ninguém sabe que você está aqui aqui, ó olha que arminha fantástica, ó olha só tem inimigo aqui? ó, ó que delícia fantasminha eita, faz eita, faz faz essa arminha aí, gente vocês vão gostar, tá? porque acontece como eles mexeram nas munições eu gostava de jogar com a Ogres com a Brahma, com a Ogres mas os caras eu não sei eu realmente não sei o que passa na cabeça dos caras da DDE porque o jogo é bom mas os caras ficam querendo estragar o jogo já perceberam isso, né? os caras acordam de manhã assim puxa, gente ai, eu estou tão infeliz eu não posso deixar ninguém feliz o que eu vou fazer? ai, vou estragar ai, a gente joga com a Ogres, né? ai o cara vai e fala, não você está feliz jogando com a Ogres? e com a Brahma? não você tem que ficar infeliz não pode ser feliz, não porque não é por não tem outro motivo os caras, sei lá, meu e eu falei uma vez os caras eles querem que o jogo fique ruim não é possível não é pra que mexer na munição ficou ruim pra jogar com outras armas tipo a Ogres dá até pra jogar mas ficou chato, meu pô, o negócio está funcionando tão bem porque eles não mexem a coisa tão ruim olha, eu fiz aqui realmente, meu eu queria esclarecer essa dúvida com eles porque vocês gostam de estragar o jogo ou eles tentam, né? nossa, meu Deus peraí podia ter por baixo, né? ah, tá bom vamos lá deu preguiça e aqui a minha coisa vamos correr aqui peraí pra lá eita meu eita vai ali vai ali vai ali vai ali vai ali vamos lá deixa eu matar o bichinho aqui, né? deixa eu matar o bicho pra eles não matar meu bichinho aqui vai lá não sei se o arrependo morre vem cá, arrependo parece que você corre comigo, né? nossa, eu tenho meta agora quantinho? a missãozinha está aqui então o que acontece, gente? tem a chance de vir o mod, tá? voltando aqui pra nossa gameplay então a missão de pesadelo tem a chance como o pessoal sabe aqui no vídeo, né? tem a chance de vir o mod já veio outro, está vendo? olha aqui esse aqui dá cadência de tiro e perfurante interessante, tá? e escopeta também, tá? dá pra jogar com isso aqui? interessante interessante, tá? então o que você vai ter que fazer vai fazendo a missõezinha de pesadelo e por mais que você fizer aqui, quer ver, ó eu fiz essa missãozinha aqui foi em Vênus, né? pode perceber aqui, ó em Vênus, ó em Vênus, tá? ela não tem mais a missão de pesadelo mas daqui uma horinha hora em hora ela muda, tá? então você vai fazendo missões rápidas aí, tá? e vai tentando a sorte, tá? é aleatório eu peguei muito mais nas missões altas os melhores mods, tá? então se você quiser aí formar, tá? e depois põe aqui no descritivo do vídeo quantas missões você fez pra conseguir o nosso modzinho blazer aí nas missões de pesadelo falou? deixa lá aqui no vídeo tchau aproveita aí consegue as platininhas guarda que quando vem a blazer o pessoal vai procurar a blazer prime falou? tchau deixa lá aqui no vídeo tchau 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 tchau